Você é tão bonita, mexe meu coração, o meu maior desejo é de com você dançar Menina, quando passa, sei que olha pra mim, me prende, me fascina, me faz enlouquecer Oh, 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 linda mulher, linda mulher, oh, 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 que garota linda Oh, 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 linda mulher, linda mulher, oh, 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 sei que você não me quer Que garota linda, sei que você não me quer, que garota linda Você é tão bonita, mexe meu coração O meu maior desejo é de com você dançar Menina, quando passa, sei que olha pra mim, me prende, me fascina, me faz enlouquecer Você é tão bonita, mexe meu coração, o meu maior desejo é de com você dançar Menina, quando passa, sei que olha pra mim, me prende, me fascina, me faz enlouquecer Oh, 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 linda mulher, linda mulher, oh, 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 que garota linda Oh, 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 linda mulher, linda mulher, oh, 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 sei que você não me quer Que garota linda Sei que você não me quer Que garota linda Daí, 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 daí Música 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 Música